Cocaine, cocaine, cocaine É bonito lhe ver É tanto prazer que seu canto me dá Consegui sua luz Sua força conduz A poche oujo ao bar É bonito lhe ver É tanto prazer que seu canto me dá Consegui sua luz Sua força conduz A poche oujo ao bar A poche oujo ao bar Salvador vai se acender Sua estrela vai brilhar Eu olho ele esclarecer É luz ejojo ao bar Ilumine meu viver Chegou, xangou a cancho ou até chegou Foi povo de Zabe quem chamou Eu quero ir com você Cocaine, cocaine, cocaine Cocaine, cocaine, cocaine É bonito lhe ver É tanto prazer que seu canto me dá Consegui sua luz Sua força conduz A poche oujo ao bar É bonito lhe ver É tanto prazer que seu canto me dá Consegui sua luz Sua força conduz A poche oujo ao bar A poche oujo ao bar A sábado vai se acender Sua estrela vai brilhar Meu olhar esclarecer É luz ejojo ao bar Ilumine meu viver Chegou, xangou a cancho ou até chegou Foi povo de Zabe quem chamou Eu quero ir com você Chegou, xangou a cancho ou até chegou Foi povo de Zabe quem chamou Eu quero ir com você Eu quero ir com você Chegou, xangou a cancho ou até chegou Foi povo de Zabe quem chamou Eu quero ir com você Eu quero ir com você Eu quero ir com eu Eu quero ir com você 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 Pegou, xangou a cancho ou até machinery Eu quero ir com você Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti